Ei, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês da nova biografia da Elisabeth Rudinesco. Essa nova biografia dela chama-se Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo. A Elisabeth Rudinesco é uma historiadora francesa e psicanalítica da psicanálise, que ela fala muito bem do Freud. Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Poucas pessoas foram objeto de tanto interesse em investigação como o criador da psicanálise. Mas o afã de conhecer essa vida tão singular mantém a questão permanentemente viva. Afinal, quem era Sigmund Freud? A partir de novos arquivos abertos na Biblioteca do Congresso de Washington e de uma erudição ímpar sobre a história da psicanálise, Elisabeth Rudinesco reconstituiu aqui a vida de Sigmund Freud. Através das intensas relações que ela manteve com seu mestre e discípulos, familiares e amigos, além dos pacientes, muitos dos quais somente agora conhecido. Rudinesco oferece novos insights sobre a vida do homem que modificou para sempre nossa visão sobre a humanidade e a cultura. Retifica antigas e arraigadas crenças dos psicanalistas. Corrige erros perpetrados pelos antifroidianos. ressalta precisões biográficas, propõe interpretações depuradas. Em suma, novas luzes são dirigidas para todo aspecto da vida do Freud. Eu sugiro você comprar essa biografia da Elisabeth Rudinesco, Freud, na sua época e em nosso tempo. A dica de hoje é, leia sobre Freud que você vai se apaixonar. Beijo no coração, tchau, tchau.